A osteoartrose é uma enfermidade, uma doença que acomete a cartilagem articular através de uma degeneração, desgaste do tecido que recobre a extremidade dos ossos, causando dor e limitação de movimento, principalmente para os pacientes. A osteoartrose pode ser considerada uma doença primária, quando não existe uma causa de outra doença, ou secundária, quando outras doenças ocasionaram a artrose. Os principais sintomas são rigidez articular, dor e aumento de volume e inchaço na articulação. Os fatores de risco para a osteoartrose são principalmente o avanço da idade do paciente, a obesidade, um pouco mais comum no sexo feminino do que no sexo masculino, algumas profissões onde existe um grau de exigência de força muito grande ou muita repetição, e outras doenças, como diabetes, sedentarismo, também pode acelerar o aparecimento da artrose nessas pessoas. A artrose é uma enfermidade que não possui cura plena, não há como voltar atrás de uma doença que se desgastou e tornar ela como uma articulação nova. Mas hoje em dia existem muitos tratamentos para auxiliar e para aliviar os sintomas dos pacientes. E esse tratamento é multifatorial. Então a gente precisa de um médico acompanhando o paciente, fisioterapeutas e também o tratamento medicamentoso vai trazer muitos benefícios. E também é tratamento utilizando substâncias que possam trazer um benefício para a cartilagem articular. Se você tem sintomas como esses que eu descrevi, dor articular, rigidez, aumento de volume, inchaço nas articulações, a saúde dispõe de ótimos profissionais para lhe ajudar a investigar a sua doença e fornecer um tratamento que vale trazer benefícios e qualidade de vida.